Uma carteirinha de investimentos, com poucos ativos, conservadora, diversificada, excelente para a vida financeira dos filhos ou para quem está começando no campo dos investimentos. É isso aí, meus amigos! Hoje eu vou apresentar a vocês um modelo de carteira inicial, com o propósito, é claro, de exemplificação em estudos, mas que abrirá a sua mente para começar o mais rápido possível a construção do seu patrimônio financeiro e a possibilidade de uma vida com mais qualidade, principalmente na vida futura dos seus filhos. Então, fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe e caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao clube! Olá, pais e filhos! Meu nome é Odair, sou pai do Arthur e criador aqui do canal Filhos Que Poupam, um canal 100% destinado a pais, filhos, futuros pais, padrinhos, avós, enfim, todos aqueles que têm dentro do coração várias pessoinhas que também consideram como filhos. Aqui no canal abordamos assuntos relacionados à educação básica, finanças pessoais e investimentos, porém, com foco total na criação dos nossos pequenos, para que lá na frente eles possam ter um futuro com menos endividamentos, com menos preocupações financeiras e, consequentemente, com mais qualidade de vida. Então, se você já se interessou pelo assunto, já se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo, porque só vai rolar boas energias e conteúdo do bem. Como também, já compartilhe este vídeo no grupo da família, no grupo da escolinha do seu filho ou para todos aqueles que certamente se interessarão pelo tema do canal. Até porque, quanto mais pessoas com boas intenções existirem, mais e melhores companhias, cenários de vida, os nossos filhos encontrarão lá na frente. Então, contribua, faça a sua parte e vamos para cima! Então, vamos lá, pessoal! Eu vou começar apresentando, primeiramente, sobre a divisão por classe dessa nossa carteirinha de investimentos. Depois, em seguida, eu vou falar sobre os objetivos, a estratégia em cima da mesma. E, por último, é claro, sobre os ativos propriamente ditos que conterá neste exemplo de carteira. Já de antemão, devo dizer que todos os ativos que conterá nesta carteirinha de investimentos, todos eles são negociados na B3, ou seja, na Bolsa de Valores brasileira, até para que seja acessível para iniciantes de qualquer idade, inclusive para pessoas menores de 18 anos, uma vez que não é possível fazer investimentos diretamente no exterior para pessoas menores de idade. Lembrando também que todos os ativos que serão mencionados neste vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos, é somente para fins didáticos e educacionais. Então, vamos lá! Vamos começar pela divisão por classe deste nosso exemplo de carteira inicial. E, neste caso aqui, eu separei a divisão por classe desta carteira em 50% em renda fixa, 25% em fundos imobiliários e os outros 25% em ações e ETFs. Ou seja, a divisão por classe desta nossa carteira ficou exatamente dividida em 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Inclusive, pessoal, e aqui uma observação a se fazer, que para muitos investidores e até especialistas na área, eles não consideram a renda fixa como, de fato, um investimento. É mais para uma proteção do seu dinheiro, principalmente em relação à inflação. É claro também que em períodos de alta da Selic, como é o caso que estamos vivendo agora, a renda fixa se torna muito atrativa, pois as suas rentabilidades acabam, de certa forma, sendo maiores do que alguns ativos de renda variável, boas pagadoras de dividendos, por exemplo. Mas esta percepção varia muito do perfil de cada investidor. Para muitos, esta carteira que eu vou apresentar neste vídeo é considerado um perfil de um investidor moderado, por exemplo. Já na minha opinião, eu considero este modelo de carteira de perfil conservador. Ou seja, isso é muito relativo. O mais importante é que você se sinta bem e se sinta tranquilo no momento em que estiver fazendo os investimentos em cima das suas economias. Já em relação à estratégia da divisão por objetivo desta nossa carteira, ficou ela, então, dividida da seguinte forma. Eu separei aqui 25% para reserva de emergência e reserva de oportunidades, ou seja, para esta parte da carteira precisamos colocar em ativos de liquidez diária, a outra parte de 25% com o objetivo de proteção, também em ativos de renda fixa, conforme eu mostrado há pouco. E aqui podemos concentrar em ativos atrelados ao IPCA, que se trata do índice da inflação e prefixados. Já a outra parte de renda variável será alocado 25% pensando em renda passiva, que será através dos dividendos dos fundos imobiliários, conforme eu mostrado há pouco. E a outra parte de 25% pensando em dividendos e crescimento, em função de ativos de investimentos em ações e ETFs. Inclusive, por que vocês acham que eu fiz questão de mostrar esta divisão por objetivos? Justamente porque é muito importante que, antes de mais nada, vocês criem uma estratégia de investimentos, para que vocês determinem, antes de mais nada, a direção onde vocês querem percorrer e aonde querem chegar, em função, é claro, dos seus objetivos pessoais. Pensar, por exemplo, se o seu principal objetivo é criar renda passiva através de dividendos, se é multiplicar o seu dinheiro através do crescimento das empresas, enfim, primeiramente você precisa determinar qual será o seu principal objetivo em função dos investimentos. E perceba, em cima deste modelo de carteira, inclusive eu vou mostrar novamente aqui a divisão por objetivos, a importância de se ter uma reserva de emergência para momentos inesperados, de se ter um caixa, uma reserva de oportunidades para fazer aportes em momentos pontuais, de ter uma parte da carteira gerando renda passiva através de dividendos, e sobre ter também ativos de crescimento para alavancar o montante financeiro da carteira, pensando no longo prazo. Ou seja, é de fato uma carteira que, apesar de poucos ativos, conforme eu vou mostrar mais à frente, com uma baita potencialidade de alavancagem. E antes de irmos para a divisão dos ativos que vão compor esse modelo iniciante, eu gostaria de alertá-lo que, na sequência, eu vou mostrar a você algumas simulações com valores e quantitativos para você ter uma ideia de quanto de dinheiro é necessário para montar uma carteirinha de investimentos como essa. Ou seja, não fique preocupado somente em saber exatamente quais ativos vão conter essa carteirinha de investimentos, as principais informações, o principal conhecimento, está no contexto do vídeo, principalmente nas informações que eu vou trazer por último, em função dos ativos e dessa carteirinha que eu vou mostrar a você. Então, a nossa carteirinha de investimentos ficou dividida desta maneira. 25% em ativos atrelados ao CDI, que automaticamente está atrelada à taxa Selic. 15% em ativos atrelados à inflação, que é o IPCA. 10% em ativos prefixados. E depois a parte que corresponde à renda variável. Então, aqui a parte dos fundos imobiliários. É só pegar 25% e dividir por 3, que vai dar exatamente 8,3%. Então, temos aqui um fundo imobiliário MXRF11, que é um fundo imobiliário híbrido, predominantemente de papel. Temos também o KNCR11, que é um fundo imobiliário também de papel de recebíveis. E o BCFF11, que é um FOF, que é um fundo imobiliário que investe em outros fundos. E a parte das ações ETFs, eu dividi também em três, sendo uma parte de 8,3%, investido na Taesa, que é uma empresa do setor de energia elétrica. A segunda parte é a Itaúsa, que é uma hold, que tem predominantemente no seu portfólio de investimentos o Banco Itaú. E por último, o IVVB11, que é um ETF que investe nas principais empresas dos Estados Unidos. Ou seja, esta carteira também está exposta a ativos do exterior, o que é muito bom também para a proteção do seu dinheiro em relação à desvalorização do real frente ao dólar. Uma outra observação é em relação aos ativos de investimentos em renda fixa. O CDI, por exemplo, mencionados aqui na divisão por carteira, você pode investir, por exemplo, em um Tesouro Selic, num CDB de liquidez diária. Já em relação ao IPCA, você pode investir num Tesouro IPCA+, num CDB, numa LCI, numa LCA, que tem o IPCA como seu principal indexador. E os pré-fixados também. Você encontra todas essas opções de investimentos no mercado financeiro com uma certa facilidade, tendo como rentabilidade pré-fixada como seu principal indexador. Então vamos lá. Quanto eu preciso investir para conseguir montar uma carteira como essa? Nesta primeira simulação, eu vou mostrar a você qual é o valor mínimo que você precisa para investir em todos os ativos de investimentos que correspondem àquele modelo de carteira que eu mostrei há pouco. E veja que eu coloquei aqui algumas opções em renda fixa que está atrelado aos objetivos em função da nossa carteira. Então, eu coloquei aqui uma quantidade de cota para cada ativo de investimento, só na parte da renda fixa que é o valor mínimo de investimento de cada título do Tesouro Direto. Ou seja, para você ter todos esses ativos de investimentos de uma vez só, obviamente, na sua carteira, você precisa investir um valor mínimo de R$ 648,29. Mas perceba que dessa forma, as porcentagens de cada categoria de investimentos em função dessa carteira modelo, fica toda ela bagunçada, toda ela desequilibrada em função da nossa estratégia de investimentos. justamente porque os preços de cada ativo são diferentes. Já nessa segunda simulação, eu coloquei aqui quanto você precisaria para investir de uma vez só em todos os ativos de investimentos da carteira e também seguir as porcentagens de cada categoria em função da estratégia de investimentos que foi determinada inicialmente. E o valor necessário de aporte, muito puxado aqui também pelo preço unitário do IVVB11, que está a um custo de R$ 233,10, ficou um valor total de R$ 2.775,12. E assim você consegue investir de uma vez só em todos os ativos de investimentos e seguindo aquelas porcentagens da estratégia de investimentos. Ah, mas eu não tenho todo esse dinheiro para fazer um aporte mensalmente. Então vamos lá, nesta terceira simulação, eu coloquei aqui quanto você precisaria para investir para seguir pelo menos as porcentagens de cada categoria de investimentos, que seria na renda fixa, fundos imobiliários e ações e ETFs. Ou seja, se você investir aqui uma cota do IVVB11, já corresponde a 25% da parte de ações e ETFs. E assim você vai seguir as porcentagens dos outros ativos, que neste caso aqui ficou uma cota do BCFF11, 7 cotas do MXRF11 e uma cota do KNCR11 da parte dos fundos imobiliários. E também a quantidade proporcional em cada título de investimentos aqui do Tesouro Direto, que corresponde a um peso total desta categoria de renda fixa de praticamente 50% em relação à nossa carteira de investimento inicial. Mas, pessoal, obviamente que vocês não precisam seguir esta simulação de investimentos, você não precisa aportar todos os ativos de uma vez só. Se você tem, por exemplo, R$50 para investir, investe nos fundos imobiliários, no outro mês você vai investir na renda fixa, no terceiro você pode juntar para posteriormente comprar o IVVB11, por exemplo. Enfim, os aportes de investimentos que serão feitos mensalmente ou não vai depender muito das suas condições financeiras. É claro que ao longo do tempo, a médio e longo prazo, você vai aportando de acordo com as porcentagens em função da sua estratégia de investimentos que você determinou no início. E perceba, então, que todos esses ativos que eu apresentei nesta carteirinha de investimentos modelo, todos esses ativos estão disponíveis para pessoas de todas as idades. E se trata de investimentos de setores perenes, conservadores, tem uma parte também que gera renda passiva através dos dividendos. E isso contribui demais na educação financeira, tanto na vida de vocês, pais, quanto na dos seus filhos. Pois vocês vão sentir e ver os resultados na prática, aprender com seus próprios erros. Além também, dá grande oportunidade de vocês começarem de um jeito certo, com estratégia, e não de uma forma toda torta, sem objetivos. Depois, dá o maior trabalho para vocês consertarem a sua carteira de investimento sem perder dinheiro, obviamente. E essa carteira, como vocês bem viram, tem poucos ativos, justamente por serem ideais para quem está começando no campo dos investimentos. Depois, conforme vocês vão ganhando experiência, conhecimento, vocês vão aumentando os ativos de investimentos, até para aumentar a diversificação e diminuir o risco. Além também da possibilidade, e aqui para maiores de 18 anos, em fazer investimentos diretamente no exterior. Então, pais, por que não separar um pouco por mês pensando na vida futura dos filhos? E de fato, não precisa de muita coisa. Este mês, por exemplo, eu depositei a mesada do meu filho, R$75,00, e convenhamos, nós gastamos em nosso dia a dia esta quantia com uma certa facilidade. Pois, com pouco dinheiro, você já consegue montar uma carteirinha de investimento para os seus filhos. E melhor ainda, já vai proporcionando conhecimento na vida financeira deles. Que, por sinal, muitas pessoas, inclusive eu, não tivemos essa oportunidade quando estávamos começando a vida. Portanto, pais, permitem este acontecimento nas suas vidas e na vida dos seus filhos. E vocês, pequenos futuros investidores, não desperdice essa chance. Pois lá na frente, vocês agradecerão imensamente por esta grande oportunidade que os seus pais, com muito amor e dedicação, lhes proporcionaram. Então é isso pessoal, este foi o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu curtir aqui embaixo para dar aquela força para o canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Aqui temos vídeo todos os domingos às 8h12 da manhã e durante a semana eu estou no Instagram, arroba filhos que poupam. Já me segue lá também. E caso você tenha uma opinião ou sugestão a acrescentar neste projeto, escreva aqui embaixo nos comentários. Assim você me dá a oportunidade de a cada dia melhorar e evoluir neste propósito, sobretudo como pai. Então é isso, contribua, faça a sua parte e vamos para cima. Um grande abraço e até a próxima.